Em Caxias do Sul, a EMATER promoveu um grande encontro com mais de 500 jovens de várias regiões do Estado. O evento teve o apoio da Prefeitura, Sindicato dos Agricultores Familiares e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e o patrocínio do CICOB, Cicrede Pioneira e Cooperativa Vinícola Aurora. Centenas de jovens rurais de várias regiões do Estado estiveram reunidos durante dois dias em Caxias do Sul para conhecer e discutir possibilidades para a agricultura que favoreçam a sucessão rural. Cerca de 300 jovens presentes no encontro fizeram o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, oferecido pela EMATER em diversas regiões. Nós temos um curso de capacitação para os jovens de empreendedorismo para despertar alternativas dentro da propriedade, desperdiçar o conhecimento, levar o conhecimento para esses jovens para que eles, durante o curso, comecem a visualizar a possibilidade de implantação de outras tecnologias dentro da propriedade que gerem renda, gerem diversidade produtiva na propriedade. Porque o jovem quer que todo final do mês tenha o dinheirinho na sua conta, poder frequentar, fim de semana sair e passear. Ele tendo autonomia faz com que eles permaneçam na propriedade. Entre os diversos palestrantes que apresentaram oportunidades, como algumas políticas públicas, esta jovem de Canguçu, da turma do primeiro curso realizado em 2018, trouxe sua experiência. Ela destacou a importância da assistência técnica, de uma educação voltada para a realidade do campo, como há no seu município e de eventos como este. Eu quero trazer um pouco dessa minha experiência, enquanto jovem, hoje também atuando na política do meu município e continuo na minha propriedade, trabalhando e fazendo produção de morango, que era o que eu já fazia, que eu consegui viabilizar junto do curso, junto da assistência da EMATER. E aí queria trazer um pouco dessa importância da EMATER estar nos nossos municípios, do trabalho da assistência rural e poder, talvez, incentivar os jovens que aqui estão para que eles continuem na propriedade dos seus pais trabalhando, para que a gente possa ter uma nova geração de agricultores e agricultoras. Eu acho que neste tipo de evento a gente consegue conhecer a realidade de outras localidades, consegue conhecer outras pessoas e agregar conhecimento para a nossa trajetória e para a nossa localidade, para levar para casa, talvez, estar investindo em ideias novas que acontecem aqui e que não acontecem lá no meu lugar. Filha de agricultores, esta jovem de gramado participou do curso neste ano. Luciane também compartilhou o que ela e o marido planejam implantar, com o auxílio da EMATER, para tornar a propriedade mais rentável. A gente trabalha com verduras, com morango, com o curso. Abriu bastante oportunidade e eu vou montar uma agroindústria de chips de vegetais. São chips de batata doce, de abóbora, de beterraba, coisa mais natural. É um produto novo que a gente está aprimorando, então eu acredito que vai ser bem sucedido. Não tem ninguém que tenha esse tipo de produto, então eu espero que seja oportuno. Precisamos ter gente no campo e trabalhar com o jovem que pensa com um outro olhar, que vê a propriedade de um outro jeito. Isso é fundamental para que a gente possa ter essa sucessão e ter os jovens no meio rural. Obrigado.